Nascer, viver, vir o Santos morrer, é o orgulho que tem todos os nomes. Fala, meus queridos. Primeiramente, espero que todos estejam bem, na paz de Deus. E a parada é a seguinte, já pensando na Série B, na continuidade pós-paulista desse 2024, o Santos estuda nomes para compor o elenco, estuda nomes no mercado. Dentre eles, dois destaques até então do Campeonato Paulista. Dela Torre, do Mirassol, e o Gé, da Ponte Preta. Vamos começar falando do Dela Torre. Jogador de 31 anos de idade, 1,81 de altura, centroavante e também como posições secundárias, pode jogar pelas pontas. Ele tem contrato de só uma temporada com o Mirassol, acaba no final de 2024. Um jogador bem experiente, muito rodado pelo futebol em si. Já jogou no Internacional, no Porto, Atlético Paranaense, Atlético Goianiense, no Japão, na Inglaterra. Ele veio do Monte Yamagata do Japão a custo zero agora para ser jogador do Mirassol. Nessa temporada, são nove jogos e sete gols até então. Bom jogador. Alguns jogos que eu vi do Mirassol, deu para notar também, procurei alguns lances aqui no YouTube mesmo, alguns comentários de torcedores. Cara, o posicionamento do Dela Torre dentro da área é muito bom, tanto que a maioria de seus gols, ele está sempre muito bem posicionado para receber um passe ou até mesmo aproveitar um rebote. Enfim, é um cara que tem uma boa condução, um bom controle de bola, uma certa qualidade técnica. Diferentemente, a gente tem o Gé, que não é tão experiente, é um menino novo, de 24 anos de idade, tem 1,85 de altura e só joga como centroavante. E tem um contrato até 2027 com a Ponte Preta. Então, é um contrato longo, algo que já dificultaria, de certa forma, essa negociação, essa possível negociação, se o Santos for a fundo realmente para contratar o jogador. Então, é um jogador novo, jogou no Mauáense, Itaperense, Olímpia de São Paulo e agora na Ponte. Somente quatro clubes até então na sua carreira. São nove jogos e quatro gols até então com a camisa da Ponte Preta nesse campeonato paulista. O Gé, diferentemente do Dela Torre, é um centroavante estilo Júlio Furt, podemos se dizer assim. É o cara do porte físico, alto, que vai fazer a parede, vai fazer a proteção, finalizador, cabeceador. É o cara mais dentro da área. Fazendo uma comparação, uma alusão, o Gé é estilo mais o Furky, né? E o Dela Torre é estilo mais o bigode, mais mobilidade, sai mais da área, tem uma condução maior, tem maior qualidade técnica, é mais veloz, mais ágil. Enfim. Ah, Dave, dos dois, qual você prefere? Cara, não sei. O Dela Torre, por ser um cara mais experiente, mais rodado, ele está mais pronto se ele viesse a vestir a camisa do Santos. É um cara mais pronto. É óbvio que vestir a camisa do Santos Futebol Clube, o maior time da terra, é uma dimensão totalmente diferente. A cobrança é outra, a pressão é outra, o peso da camisa é totalmente outro, máximo respeito ao Mirasol, mas as dimensões, todas elas, são muito maiores no Santos Futebol Clube. Então, por mais que ele seja um cara experiente e pronto, as dimensões são outras. Já o Gé é um cara de 24 anos de idade, tem poucos clubes em sua carreira, e o Santos seria um clube totalmente, né, porque ele jogou no Mauense, Itaperense, Olímpia, agora Ponte. Então, seria completamente outra parada, e ele é um cara que tem que ser lapidado, ainda tem muito potencial, mas tem que crescer, tem que pegar casca, tem que absorver sequência de jogos, tem que absorver ritmo, tudo isso com a camisa do Santos. Então, são fatores diferentes. Por mais que aqui a parada seja outra, o Dela Torre é um cara mais pronto, e o Gé é um potencial a ser explorado ainda, tem que ser lapidado, tem que pegar casca, enfim. A questão que eu quero levantar é a seguinte, eu não esperava que o Santos buscasse no mercado centroavantes, eu esperava, sei lá, ponta, um meio ofensivo, um zagueiro, porque centroavante a gente vai ter o Furky, o Morelos e o Bigode, são três. Então, assim, será que essa busca por um novo centroavante, ela é mais pensada pra compor o elenco nesse restante de 2024 na Série B, ou porque não sentimos ainda uma firmeza na titularidade dessa camisa 9 do Santos, com o Furky, com o Morelos ou com o Bigode? O Furky, já falei pra vocês, gosto muito, muito bom jogador, falei pra vocês que seria o maior artilheiro gringo da história do Santos, e continuo acreditando nisso. O Morelos é um cara que não correspondeu ainda às nossas expectativas, fez dois jogos, fez dois gols, mas não fez aquela atuação linda ainda que a gente falava, nossa, o cara é fora da curva, o cara é bom, tem que ser titular absoluto, assim como o Furky, assim como o Bigode. Nenhum ainda fez aquela partida que a gente falava, meu irmão, é você que tem que ser titular, não tem jeito, tá definido. Não, nenhum dos três nos passou ainda essa firmeza. Os três fizeram boas minutagens, tiveram sim bons momentos, mas ainda não fizeram aquela partida fora da curva, que encaixasse perfeitamente, e a gente falava, é você o meu camisa 9. Enfim, o Morelos, a gente tem toda essa expectativa, como falei, tinha toda essa questão da gente esperar ele pegar ritmo, pegar sequência, espero que agora ele possa mostrar mais trabalho, mostrar mais habilidade, faça mais gols, e vai ficar nessa, né? O Morelos deve começar como titular, e o Furky deve aproveitar ali o segundo tempo e ter as suas chances também. Quem se sair melhor vai ser titular, os dois até então não mostraram 100% quem merece ser o titular absoluto desse time. E partindo dessa suposição que o Santos possa contratar ou o Gé ou o De La Torre, um dos dois, o Santos não vai contratar os dois, a gente não sabe nem se vai contratar um, mas enfim, partindo dessa suposição que contratará um dos dois, irmão, tem que estar ciente já que vai pegar um bom banco de reservas, que o Furky e o Morelos estão bem à frente do cara, eu acredito muito no Furky ainda, tenho muita expectativa no Morelos, acho que os dois possam vir a crescer bastante nessa temporada, o Bigode eu não coloco nessa briga, porque o Bigode pode fazer ainda umas outras posições, pode cair pela ponta, ele já está fazendo muito essa flutuação nas costas do atacante, que é ou o Furky ou o Morelos, então além dessa entravança, ele pode cumprir outras posições no campo, a briga fica mais entre o Furky e o Morelos. E eu acredito muito nos dois, gosto dos dois, eu estou sentindo o Furky, pode ser impressão minha, me digam vocês, um pouco mais desanimado do que ele estava no ano passado, ano passado a gente viu o Furky, sei lá, 200 por hora, para cima, para cima, um ânimo, uma felicidade intensa, né? Por exemplo, a gente estava no Morumbi, lá agora no jogo contra o São Bernardo, quando os jogadores vieram fazer o aquecimento, eles vieram bem para a parte onde a gente estava, na parte de trás do gol ali, e cara, a torcida começou a cantar alguns nomes de jogadores, cantou do Rincón, 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 sabe? Patati, tal, 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 e cantou do Furky, né? E ele nem ligou, sei lá, me parecia estar meio cabisbaixo, sabe? O Rincón virou, aplaudiu, fez assim, sabe? Padrão, só agradecer aqui, obrigado, mas o Furky ficou assim, de costas. Então, não sei, cara, eu tenho sentido o Furky um pouco cabisbaixo mesmo, tudo bem que ele é um cara mais na dele, mais quietão, mas, enfim, acredito muito no Furky, reforçando, e ainda tenho uma alta expectativa pelo senhor Alfredo Morelos, e espero que isso se cumpra e não seja uma frustração. Enfim, por mais que um desses centravantes, que até então são destaque do Campeonato Paulista, cheguem, o Furky e o Morelos estão à frente e são jogadores melhores no dia de hoje do que esses outros aí. Não quer dizer que ele não possa chegar e assumir a titularidade. Se é um pedido de Fábio Carilli, eu tenho muita fé na palavra do professor Fábio Carilli. E é isso, peço a sua inscrição, deixe o like no vídeo, me siga nas redes sociais, e comenta aí o que vocês acham de De La Torre, de Gé, também de Furky e de Morelos. Acham que tem essa necessidade de trazer outro camisa 9 para compor o elenco, ou até mesmo para brigar por essa titularidade? No mínimo, tem que fazer uma sombra para incomodar os caras. Todo bom jogador é bem-vindo a vestir a camisa gloriosa do Santos Futebol Clube. E é isso, fiquem com Deus, façam bem com esse caminho. É nóis, até! Música